Eram duas para as três horas da tarde, a qual estava muito fresca, bela e aprazível. Desde a aurora, o sol nos havia anunciado como o mais ditoso dia para o Brasil. Uma só nuvem não ofuscava os seus esplendores, e cujos ardores eram mitigados pela frescura de uma forte e constante viração. Parecia que este astro brilhante apartando a si todo o obstáculo, como se regozijava de presenciar a triunfante entrada do primeiro soberano da Europa na mais afortunada cidade do novo mundo. E queria ser participante do júbilo e aplausos de um povo embriagado no mais veemente prazer. E assim, o repórter Perereca anunciou a chegada da família real portuguesa ao Brasil na data de 7 de março de 1808. E nesse vídeo, eu quero convidá-los, meus queridos e estimados seguidores aqui do Livros e Etc, a acompanhar e assistir a minha análise de leitura do livro do Laurentino Gomes, chamado 1808, Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito da minha última leitura de não-ficção, um livro do Laurentino Gomes chamado 1808. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino pra receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilha. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias no Livros e Etc. e interaja com o vídeo de alguma forma para que o YouTube possa recomendar o conteúdo produzido aqui no Livros e Etc, tanto por mim quanto pela minha esposa ao maior número de pessoas. Só lembrando, claro, como sempre, o link do livro pode ser adquirido na Amazon através do link aqui na descrição que eu vou disponibilizar a todos vocês. Bom, mas antes de iniciar a falar sobre o livro do Laurentino Gomes, 1808, é necessário já que já fazer um comunicado a todos vocês que eu me apaixonei pela leitura desse livro. Foi um livro que eu iniciei a leitura na terça-feira e na quinta-feira, pela manhã, eu já tinha encerrado as mais de 300 páginas desse livro fantástico sobre uma parte importantíssima da história que liga o elo entre Portugal e o Brasil. Confesso a vocês que a disciplina de história na escola sempre me chamou muita atenção, apesar, claro, de que hoje em dia, como professor, eu reconheço, eu tenho uma certa visão tanto quanto diferente, de que algumas disciplinas na escola, por melhor que seja, os professores, professores, ainda assim, ela nunca consegue dar conta de agradar a maior parte dos alunos. E com história não é diferente, afinal de contas, os professores de história precisam fazer um recorte bem específico para abordar os mais variados assuntos que vão ser cobrados nas provas e no Enem e por aí vai. Mas é justamente nesse ponto onde o Laurentino Gomes se supera, ao meu ver, por ser justamente um jornalista, claro, ele tem uma formação acadêmica também, mas a forma com a qual ele transcreve relatos, cartas e diários, cuja qual ele teve acesso, ou seja, a fontes primárias da história, no caso, desse momento que iniciou-se ali em 1808, da chegada da família imperial portuguesa lá no Rio de Janeiro, é assim, é fantástico. Porque assim, mais uma vez, né, nós aprendemos a história na escola, ela é ensinada de uma forma um tanto quanto, ao meu ver, aquém desses grandes momentos históricos, especialmente falando aqui, claro, da nossa realidade, Portugal e Brasil, que é justamente o tema cuja qual o Laurentino Gomes escreve de maneira magistral aqui no seu livro. E esse momento da fuga, da saída, da translocação da família real portuguesa, lá em finalzinho de 1807, mas chegando no Brasil após quase 60 dias de viagem a alto mar, na data do início de janeiro ali de 1808, o Laurentino Gomes faz um trabalho fantástico, porque ele vai contar desde o início lá em 1808 até 1821, que é quando o Dom João VI retorna para Portugal, por conta justamente de vários outros motivos e outras rebeliões que estavam acontecendo em Portugal naquela época, clamando pelo retorno do seu monarca, no caso de Dom João VI. E aí, justamente, ele acaba deixando o seu filho, o Dom Pedro, primeiro que a gente sabe que é um ano depois, logo, ele vai justamente declarar a independência do Brasil. Mas esse é um tema, inclusive, de outro livro do Laurentino Gomes. Mas a forma com a qual o Laurentino Gomes escreve o seu livro é de tal forma, ao meu ver, claro, é a minha opinião pessoal, e faço clara a recomendação para que todos vocês, na medida do possível, caso se interessar pelo tema aqui nesse vídeo, e, claro, pela minha humilde análise sobre essa obra literária, adquiram. Porque o Laurentino Gomes escreve de uma forma que ao final de cada capítulo você tem uma vontade imensa e inesgotável de continuar a leitura. Confesso a vocês que em menos de dois dias intensos de leitura eu concluí e já estou ansioso para continuar. Afinal de contas, esse é o primeiro livro de uma trilogia do Laurentino Gomes. 1808, 1822, que vai falar sobre o período imperial e regencial de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e logo depois ele lançou um outro livro do Mil, chamado 1889, onde o próprio Laurentino Gomes vai falar sobre a proclamação da república, ou o golpe da república. Inclusive eu tenho aqui na biblioteca o segundo livro, 1822, que eu já vou emendar a leitura, tão logo eu tenho a disponibilidade, pois justamente está vidrado na forma com a qual o Laurentino Gomes escreve aqui nesse seu livro, que apesar de ser um livro de história, um livro de um assunto historiográfico, que infelizmente é transmitido a nós na escola, de uma forma tanto quanto rasa e superficial, o Laurentino Gomes transparece aqui nas suas palavras de uma forma como se fosse uma história cadenciada, onde todos os fatos ele vai relacionando, capítulo após capítulo, e quando você termina um capítulo, você fica com vontade de querer saber o capítulo conseguinte, justamente para entender como a história irá se desenrolar. Então ele começa desde o início lá, a fuga, né? Lembrando, a fuga de Dom João VI de Portugal, ao contrário do que alguns historiadores, do que algumas pessoas possam achar, claro, ela se deu da noite para o dia, mas ela já era planejada, ela já era, digamos assim, discutida no salão da monarquia portuguesa por vários outros motivos, mas essa saída, essa fuga, essa translocação, ela acabou sendo adiantada justamente pela invasão de Napoleão ao reino de Portugal. Inclusive, a própria marinha britânica e o governo inglês, a monarquia inglesa, auxiliou de maneira, assim, de maneira... Eles se prontificaram a auxiliar a família real portuguesa, inclusive eles escoltaram as embarcações, as naus, enfim, marítimas de Portugal, da família real portuguesa, até a costa do Brasil. Houve uma parada ali primeiro em Salvador, onde eles ficaram ali uma parte da família real portuguesa ficou quase um mês, mas depois eles acabaram atracando no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Ele vai falar também, claro, cada capítulo é uma linha cronológica do tempo, muito bem traçada pelo Laurentino Gomes, e é recheada não tão somente dos escritos do próprio autor, mas também de cartas, de relatos, de recortes de jornais, de diários pessoais, de indivíduos, de viajantes, de marinheiros, que presenciaram todo esse momento, tanto quanto, por que não, atribulado dessa viagem, dessa fuga, dessa translocação da família real portuguesa ao, na época, colônia brasileira. No caso, afinal de contas, tinha a pátria mãe, no caso, Portugal, e o Brasil era tão somente uma colônia extrativista. E, assim, é impossível não, mais uma vez, não se pegar admirado com os personagens que o Laurentino Gomes nos apresenta aqui. O próprio Dom João VI, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e tem essa figura, né, comichão, essa figura um tanto quanto, digamos assim, atrapalhada do próprio Dom João VI, mas, inclusive, os próprios historiadores, alguns deles, uma certa parte dos historiadores, concordam que o Dom João VI, apesar de ser um monarca fraco, um monarca débil, mas algumas decisões tomadas pelo próprio Dom João VI, de certa forma, acabaram por ressignificar o mundo, cuja qual nós conhecemos hoje. Lembremos que, na época da fuga, o Dom João VI, como bem lembra o Laurentino Gomes, ele sequer era o rei de Portugal. Ele era tão somente um príncipe regente, pois ele estava ocupando o trono por conta da sua mãe, Dona Maria I, se não me falha a memória, que havia sido diagnosticada com doenças psicológicas, psiquiátricas e tal, e ela havia sido afastada do trono por problemas mentais. Tudo isso aqui é contado e relatado pelo Laurentino Gomes, e mais uma vez, esse foi um livro que o Laurentino Gomes levou décadas, mais de uma década, para produzir, tendo como base a leitura de mais de centenas de livros, artigos, cartas, correspondências, recortes, jornais. Então, assim, é um trabalho historiográfico fantástico e repleto de fontes. Para vocês terem uma ideia, apenas no final do livro, com notas e bibliografia, são mais de 50 páginas, todas elas numeradas e bem verificáveis a todos aqueles que quiserem se aprofundar nas fontes citadas pelo próprio autor do livro. Além disso, para apenas ilustrar algumas passagens do livro, o próprio Laurentino Gomes não vou dizer que foi recheu o livro, porque tem pouquíssimas gravuras e pinturas da época. Mas alguns capítulos são intercalados com imagens, pinturas, quadros e desenhos que, de certa forma, dão um tom um tanto quanto mais ilustrativo a respeito dos fatos apresentados pelo jornalista. Aqui você tem o Dom João e a sua esposa, Carlota Joaquina, que também tinha problemas um tanto quanto, digamos assim, de ordem psiquiátrica e também ela, de certa forma, ela era afastada da própria convivência do marido por ter tentado, inclusive, aplicar um golpe de Estado no marido em mais de uma situação. Então, assim, é um livro que traz um momento importantíssimo da história do Brasil, da fundação do Brasil como país, como hoje nós o conhecemos e que, assim, a todos aqueles amantes de história e desejosos de conhecer a história de Brasil e Portugal como ela se entrelaça e como ela, de certa forma, como o Brasil que nós temos hoje é um reflexo do Brasil colonial, depois do Brasil império, depois do Brasil república, fica aqui a recomendação do livro do Laurentino Gomes, só lembrando, claro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link na Amazon a todos os interessados. E, assim, mais uma vez, fica a recomendação. É um livro que eu me surpreendi. Hoje, depois de ter lido esse primeiro livro da trilogia que eu vou continuar, se Deus assim me permitir, confesso a vocês que me sinto maravilhado e um tanto quanto, digamos assim, triste por ter sonegado essa obra aqui da minha humilde biblioteca por tanto tempo, mas espero agora conseguir corrigir esse erro. Vários capítulos, vai falar sobre Dom João, sobre o Rio de Janeiro como Dom João, apesar de ser considerado esse rei um tanto quanto avacalhado e estabanado, de certa forma, ele acabou por desenvolver a própria capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro. Vai falar sobre a Carlota Joaquina e os seus envolvimentos, como é que eu posso dizer? Haviam certas suspeitas de que alguns filhos do Dom João VI com a Carlota Joaquina não eram necessariamente do Dom João VI. O Laurentino Gomes vai trazer os lados, os mais variados lados. É isso que eu achei mais interessante sobre o Laurentino Gomes e o seu livro. Ele não tem, não traz, pelo menos eu não consegui enxergar nenhum caráter, nenhum viés ideológico nos seus escritos. Tanto é que quando ele fala, por exemplo, sobre essa suspeita da infidelidade da Carlota Joaquina, o Laurentino Gomes traz os dois lados da história. Fala aí, tem pessoas que afirmam que ela traiu ele por esse lado e tem pessoas que afirmam que não por esse outro ponto. E aí, claro, fica a julgamento do eleitor tirar suas próprias conclusões acerca dos fatos. vai falar, claro, sobre a escravidão no Brasil e como, de certa forma, a escravidão moldou de maneira protuberante o próprio desenvolvimento da monarquia aqui em nosso país. Afinal de contas, a monarquia portuguesa relutou durante muitos anos e muitos e muitos anos o fim da escravidão. Afinal de contas, era muito lucrativo para a própria coroa portuguesa. Vai falar sobre Napoleão. Napoleão teve um papel importantíssimo, é óbvio, foi por conta justamente de Napoleão que a família real portuguesa foge de Portugal. E mais uma vez, ao contrário do que muitos historiadores falam a respeito da figura do monarca de Portugal, Dom João VI, que depois virou rei com o falecimento da sua mãe Dona Maria, o próprio Napoleão, afinal de contas, depois de ter sido derrotado na batalha de Walter Lui, ter sido preso numa ilha lá de São Tomé, em príncipe e tudo mais, encarcerado, nos seus diários de guerra, ele deixou claro que o Dom João VI foi a única pessoa que conseguiu enganá-lo. Então, para vocês verem como, apesar dessa figura tratada muitas vezes na mídia, até mesmo em novelas que eu já tive a oportunidade de assistir de relance vez ou outra, o Dom João VI tem claro o seu valor importantíssimo para a história, não tão somente na preservação da monarquia em Portugal, como também do desenvolvimento de nosso país. Aí vai falar, claro, sobre o retorno do... E aí é o finalzinho do livro, caminhando para o final. E assim, mais uma vez, a forma como Laurentino Gomes escreve é muito... Como é que eu posso dizer? É muito encadeada, entrelaçada, fazendo com que você sinta o interesse em não parar a leitura, porque você quer sempre saber como é que ele... Como é que se sucede, como é que se acontece os fatos a seguir. Fica a recomendação. Um livro, assim, apaixonante. E assim, eu poderia passar mais alguns minutos aqui falando do porquê você deveria ler o livro 1808 do Laurentino Gomes, mas eu prefiro ficar aqui com essas brevíssimas, não tão brevíssimas palavras, mas convidando vocês a conhecer esse momento importantíssimo da história do Brasil e, por que não, de Portugal, afinal de contas, está entrelaçado tanto a monarquia portuguesa quanto o próprio surgimento do Brasil como um país tal como nós conhecemos hoje. Bom, meus queridos, esse é o vídeo de hoje e eu tenho certeza próxima semana, próximo domingo, eu já vou conversar com vocês a respeito do segundo livro da trilogia, o 1822, que vai falar sobre o reinado do monarca Dom Pedro, que foi deixado aqui no Brasil quando Dom João VI retornou para Portugal e aí logo depois, é claro, já vou emendar a leitura do 1889 sobre a proclamação barra golpe da república. E assim, meus queridos alunos, meus queridos estimados seguidores, agradeço a atenção e a audiência de todos vocês. Se você já leu o livro, o que você achou do livro do Laurentino Gomes? Comenta aqui embaixo e qual a sua impressão com a disciplina de história na escola, na faculdade? Você tem essa impressão também que eu tenho que infelizmente, por melhor que seja, o professor, o docente, ele não consegue, no caso, o professor não consegue dar conta da dimensão historiográfica de vários assuntos no mundo e por isso, vez ou outra, alguns assuntos acabam sendo passados de uma maneira um tanto quanto displicente. Mas aí, felizmente, surge Laurentino Gomes e outros tantos historiadores e jornalistas que fazem justamente esse trabalho fundamental de não somente fazer um recorte, mas jogar uma lupa sobre os mais variados acontecimentos envolvendo esse momento tão imprescindível da história do nosso país. Se você gostou do vídeo, peça sua atenção, agradeça sua atenção, perdão, deixa seu like, comenta e compartilha, espalha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir, até a próxima, tchau, tchau pessoal.